Música Estão achando que isso é normal, gente, isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós criamos. Esse é o padrão de Deus. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva consequências. E a Bíblia chama qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como o ideal, como Ele nos criou para ser, chama de pecado. E o pecado tem uma consequência que é a morte. Inclusive, tudo que é distorcido traz consequência naturalmente. Nem é Deus trazendo uma praga, um juízo não. Está aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres. Enfim, não é o ideal de Deus. Sabe qual é o sexo seguro? Que não transmite doença nenhuma. O sexo seguro se chama aliança do casamento. Glória ao Senhor. 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 A CIDADE NO BRASIL